Olá, meu nome é Fábio Guerra, sou fotógrafo aqui em Fortaleza e hoje eu vou falar sobre essa lente aqui, a YANG NU 35mm Paralicum. Antes de começar, eu já te peço que deixe um like, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. A marca YANG NU é uma marca um pouco estigmatizada. Tem pessoas que amam e tem pessoas que odeiam. A verdade é que a grande maioria das pessoas que odeiam ou que falam mal da marca YANG NU é por causa de dois motivos. O primeiro porque nunca utilizou ou porque começou pegando numa versão da 50mm 1.8 para Canon, que realmente tem uma qualidade muito ruim. Já as para Nikon, desde a primeira versão, já tem uma qualidade quase tão boa quanto as da própria Nikon. Se você tem uma câmera cropada, eu aconselho muito você comprar uma 35mm da YANG NU. Na verdade, eu aconselho mais do que comprar uma 50mm, tanto da Nikon quanto da YANG NU. Porque se você tem uma câmera cropada, você vai utilizar a 35mm como se fosse uma 50mm, exatamente por causa do fator de corte. Se você não sabe e ainda não entendeu o que é o fator de corte, as câmeras cropadas da Nikon, por exemplo, ela tem um fator de corte ou a imagem é cortada em 1.5 em relação às full frames. Ou seja, se você pegar uma lente 35mm, ela na verdade vai ficar cortada igual a uma 52mm. Ou seja, você multiplica 35mm vezes 1.5 e aí você vai chegar a 52mm, ou seja, muito parecida com a 50mm. Agora, se você tem uma câmera full frame, eu também aconselho a 35mm da YANG NU, porque ela também funciona na full frame. E se você tem uma cropada e pretende passar para uma full frame mais para frente, mais um grande motivo para você escolher a 35mm da YANG NU, porque você vai ter o melhor dos dois mundos. A 35mm da YANG NU não deixa nada a desejar em qualidade de imagem e nitidez em relação à da própria Nikon, por exemplo. Eu falo isso porque eu tenho tanto a 35mm da YANG NU quanto a 35mm da Nikon, que é essa que está gravando esse vídeo. Eu ainda vou fazer um vídeo de comparação com fotos e imagens, tanto com a 35mm da YANG NU com a da Nikon, para vocês verem. Mas existem vários vídeos com essa comparação. Quando eu fui comprar essa lente, eu decidi comprar, arriscar, entre aspas, com essa lente, por um review que eu vi em um dos canais que eu sigo aqui no YouTube, que é o Sangue, Suor e Foto. Lá nesse canal você vai ter uma comparação, um vídeo de comparação. O Neno mesmo fala que a qualidade de uma e de outra é quase imperceptível. Eu fiz esses testes pessoalmente, tirando fotos com a Nikon 35mm e com a YANG NU 35mm. E se você colocar uma foto do lado da outra e não souber qual é qual, é muito difícil você dizer, ah, essa é a Nikon, essa é a YANG NU ou vice-versa. Por isso que eu falo que eu não tenho o que reclamar da qualidade da YANG NU, tanto em claridade quanto em nitidez. Outro ponto positivo dessa lente é o autofoco. Ela tem um autofoco muito bacana, muito bom. Tão bom quanto o da Nikon. Eu falo isso por experiência própria. Gosto muito dessa lente. E ela tem a vantagem de ser fx, ou seja, ela funciona em cropadas e full frame. Se tem um ponto que eu tenho a reclamar dessa lente, é que realmente ela tem um barulhinho. Ela fica um pouco solta. Deixa eu colocar aqui. Eu não sei se vocês conseguiram escutar aí o barulhinho. Parece que tem algo solto nela. Mas é o tipo da coisa que não influencia em absolutamente nada. A qualidade da foto, da nitidez, no foco, no autofoco. Ou seja, se você não ficar balançando e ninguém fica balançando a lente, você nem vai perceber essa diferença. Esse é o único ponto negativo, no meu ponto de vista, com relação a 35mm da Yangnu. Então, se você está na dúvida se deve ou não comprar uma 35mm da Yangnu, eu lhe aconselho a ver alguns outros reviews, mas, na minha opinião, ela não deixa nada a desejar em relação a Nikkor. E o custo-benefício é exorbitante. Porque se você for comparar qualidade de imagem, quase 100% igual a Nikkor. Na minha opinião, inclusive, ela é tão boa quanto a Nikkor, sem tirar nem pôr. E o custo dela é quase metade do preço. Então, vale muito a pena você investir numa Nikkor. Se você me perguntar o porquê que eu tenho uma Yangnu 35mm e uma Nikkor, eu vou dizer que eu comprei a Nikkor depois da 35mm, muito para fazer esse teste. Para ver a grande diferença, porque se você pensar no dobro do preço, você imagina que você vai ter o dobro da qualidade. E isso está muito longe de ser verdade. Então, vale a pena, sim, comprar a lente Yangnu para Nikkor e ainda mais a 35mm f2 da Yangnu. Eu espero ter lhe ajudado com esse review, com essa opinião. Não é um review, é uma opinião pessoal, mas, como eu disse, eu espero ter lhe ajudado a tomar essa decisão. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!